Juntei toda a sua documentação e aí eu preparei a minha apostila. Então a minha apostila é um apanhado de conhecimentos, de conhecimentos que vem aí de 2.500 anos antes de Cristo. Então é um pouquinho de cada coisa aqui, um pouquinho de cada coisa ali. Coloquei o meu linguajar, coloquei na apostila o meu jeito de ser, que é esse jeito mais solto, mais descolado, mais despojado, para vocês terem um curso que vai de encontro aquilo que você está realmente buscando, que é aprender de forma rápida, descomplicada e objetiva. E com um valor pequenininho para aquelas pessoas que optarem por comprarem o curso. Ok? Pessoal, é esse o recado. Obrigado por vocês estarem com a gente aí. Não pedi para vocês ainda curtirem o vídeo. Dá aquela curtida, deixa aquele like legal. Você gostou do vídeo? Deixa um likezinho aí. Não gostou do vídeo? Esse vídeo foi chato. Dá um dislike. Coloca um dedo para baixo aí. Porque aí é importante também para eu saber. Porque se não está legal, eu preciso melhorar. Agora, se está legal, deixa um like. Se está muito legal, comenta. Fala, Roberto, você poderia falar sobre tal assunto? Que no seu conteúdo eu não ouvi você falar sobre tal assunto. Então, deixa um comentário. Quem sabe o seu comentário, eu, numa próxima revisão, eu coloco esse assunto dentro do curso. Se for muito legal. E compartilha, né? Compartilha. Pô, é legal. Gostei bacana. Indica o vídeo para alguém. E vamos em frente, tá bom? E se inscreva no canal também. Se inscreva. Tem aí o localzinho. Tanto aqui, quanto aqui. Tem dois bonequinhos meus, né? Clica ali. Se inscreve no canal, se você não é inscrito. Tem o sininho. Para que serve esse sininho? O sininho é para avisar. Toda vez que eu lançar um vídeo novo, você é notificado. Você não perde conteúdo. Para isso, você precisa clicar no sininho. Para isso que serve o sino. Clica no sino e clica todos os vídeos que o Roberto lançar e eu quero assistir. Então, eu lancei um vídeo e você já aparece notificação para você que tem um vídeo novo do Roberto. Beleza? Então, essa é a leitura do conteúdo do curso da modalidade das dores físicas. Na próxima aula, vamos mergulhar em cada um desses assuntos. Ou seja, vocês perceberam que tem muito conteúdo. E aqui, nesse conteúdo, eu estou passando para vocês de forma gratuita. Ok? Brigadão. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.